Eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém Que tanto, tanto me amou muito ou como um homem Que flutuou nos meus braços, todos os meus planos, os meus enganos Sem evitar Eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém Que tanto, tanto me amou muito ou como um homem Que flutuou nos meus braços, todos os meus planos, os meus segredos confidenciados Sem evitar Eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém E aí